Eu volto a falar com Paulo Leite, que está lá no Palácio do Itamaraty, com novas informações ao vivo sobre a reunião de cúpula do BRICS. Paulo? Catiúcia, cinco países formam o BRICS, né? E os chefes de Estado de todos esses países participam da cúpula que começa amanhã aqui em Brasília. A área de economia digital e as áreas de ciência, tecnologia e inovação são alguns dos destaques desse tema. E serão fechados acordos nessas áreas, por sinal. Veja que acordos são esses, agora na reportagem. Sob a presidência brasileira, os líderes do BRICS vão se encontrar em Brasília para discutir temas como crescimento econômico e parcerias em diversos setores. Um elemento que eu posso destacar é a criação da rede de inovação do BRICS, que essencialmente busca fortalecer os contatos entre os ambientes, instituições, entidades, atores. Anfitrião pela terceira vez, o Brasil vai discutir com os integrantes do BRICS temas como fortalecimento do bloco e cooperação entre as nações, principalmente em áreas estratégicas de ciência, tecnologia e economia digital. Inovações como a indústria 4.0, que impactam diretamente no nosso dia a dia. Ela está aplicada nos diferentes segmentos da nossa atividade, na mobilidade, na diversão, no entretenimento, no esporte, no consumo. Para o economista, o Brasil pode se beneficiar nesse ambiente inovador. O nível de desenvolvimento na economia digital dos integrantes do BRICS é diferenciado. Você tem a China, provavelmente, num patamar superior. Então, a primeira discussão é ver formas de cooperação em que levem a uma maior equalização disso daí.